Bom, o início da minha profissão foi em 1958. Eu tinha 14 anos e comecei a trabalhar no Banco Comercial do Brasil. E o meu pai, em 1970, após formado em técnico de contabilidade, ele mesmo deu a ideia de montar um escritório de contabilidade. Eu acho que o Sr. José é um exemplo de profissional, ainda mais para a gente que está trabalhando na área e estudando. Estou muito feliz de estar aqui dentro, muito feliz mesmo, porque representa o meu futuro. Eu estou crescendo gradativamente, sempre, sempre aprendendo alguma coisa nova aqui dentro. Ele como pessoa, eu vejo ele como um exemplo, um líder, porque ele permite que as pessoas não venham apenas ficar naquela função, aquele conhecimento, ele permite que a gente venha conhecer mais, venha desenvolver o nosso profissional e o nosso conhecimento, não ser uma apenas coisa metódica. O José Alves, ele é um ser humano espetacular. Ele sempre quis o nosso bem dentro da empresa, sempre nos ouviu, nos auxiliou, o bem-estar da gente aqui dentro da JAC. Hoje, a facilidade é muito maior, porque está tudo informatizado. Os sistemas, na realidade, são avançados. Então, isso facilitou muito, né? Na contabilidade, a integração. Você lançou, já integra na contabilidade. Então, melhorou muito nesse caso. Agora, na realidade, o meu filho foi com que também deu um impulso maior nessa parte aí, porque ele aplicou o conhecimento que ele fez, justamente, que era na parte de informática. Então, isso ajudou demais. É uma experiência, assim, muito bacana, né? Eu sou fã do trabalho dele, né? Eu sou muito fã de tudo que ele fez, de tudo que ele construiu, né? De toda a experiência que ele tem, ter ele do meu lado ali é algo, assim, inexplicável e que te passa ainda mais confiança, ainda mais segurança. Nada que desabone é uma contabilidade idônea. E, pessoalmente, além de ele ser meu parente, é um bom chefe de família, um bom marido, um bom pai, é uma pessoa excelente. Eu sempre gostei de lidar com os funcionários. Lógico, a gente tem aqueles funcionários que vestem a camisa do escritório. Você imagina, há 46 anos, quanto mudou, quanta gente passou aqui no escritório. Então, é muito bom, é gratificante, né? Não me queixo, por quê? Foi na contabilidade que eu adquiri muita coisa na minha vida. Então, não posso me queixar. Recentemente, eu passei no concurso público e tive a oportunidade de ter uma segurança que faz na minha vida. Mas eu optei por pedir exoneração, né? Porque lá eu vi que eu ia viver num quadrado. Então, eu não ia poder aplicar o que eu aprendi, trazer ideias novas, discutir com outra pessoa no mesmo âmbito que eu, né? Poder trocar informação, receber informação. Então, eu resolvi pedir exoneração e voltei pra cá. Desde que eu entrei aqui, o Sr. José sempre foi uma pessoa muito carismática, educado, sempre me tratou muito bem, é uma pessoa bastante conservadora, ele pede por favor, obrigado. Ele é um amigo patrão, um patrão amigo. Até que, às vezes, eu chamo ele de paitrão. Uma pessoa muito boa, muito justa, muito humana. É isso que eu tenho ele comigo e muito profissional competente. Aprendi muito com ele na minha vida, né? Profissional. O futuro agora, logicamente, vai ser do meu filho. Porque, na realidade, a gente cansa, né? Porque pensa que, às vezes, é fácil e não é fácil, não. É desgastante. A contabilidade, você tem que estar sempre se especializando, promover curso, incentivando o próprio funcionário. Meu maior sonho é eternizar o nome dele, né? E eternizar a contabilidade em nome dele, né? Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu faço parte, que eu sou sócio-diretor da José Alves Contabilidade, né?